É rapaziada, hoje a gente vai falar aqui pra vocês 5 motivos pra ter um Fiesta desses daqui rapaziada Seja sedã, seja hatch, é o mesmo carro e hoje a gente vai tá falando sobre isso Então rapaziada, vamos fazer esse vídeo, fiquem no vídeo, já fortalece, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho E bora fazer mais um vídeo, é um dos 5 motivos pra ter um Fiesta rapaziada Salve rapaziada, foi mesmo total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo A gente tá trazendo mais um conteúdo pesado pra vocês E hoje a gente vai tá falando 5 motivos pra você ter um Fiesta rapaziada Acho que muitos de vocês tem essa curiosidade de saber Então já peço pra vocês, convido vocês a se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando o máximo que vocês puderem Isso aí vai fortalecer demais essa caminhada nossa no YouTube Tamo rumo a 18 mil inscritos, a gente vai chegar se Deus quiser, tô ralando pra isso E bora fazer aquele vídeo rapaziada Então pra quem não sabe, esse daqui é um Fiesta 2003 1.0 Super Charge Cara, esse carro aqui tá muito tempo já com meu pai, acho que estamos 5, 6 anos aí com meu pai E esse carro aqui é excelente mano, a gente tem muitas coisas boas pra falar desse carro aqui Esse carro aqui cara, é um carro popularzinho que muitos procuram né Então hoje a gente vai tá falando alguns motivos que vai interessar vocês muito pra ter um carro desse daqui Você que tá com dúvida aí na compra né, você que tá querendo comprar um carro desse e não sabe muita coisa Hoje eu vou tá explicando tudo que vocês precisam saber 5 motivos pra ter um Fiesta desse Mano, vamos fazer um carro vlog É rapaziada, já tamo aqui no carro vlog mano, daquele jeitão que vocês curtem pra caramba Tamo aqui dentro do Fiestão Esse Fiesta aqui, pra quem não sabe do meu pai mano É o ano 2003 1.0 Super Charge É um carro bem top aí pro seu dia a dia E hoje a gente vai tá falando aí os 5 motivos mano 5 motivos aí pra você ter Né mano, pra você comprar aí Um Ford Fiesta mano Em 2022 agora né Que muitos de vocês tem grande dúvida aí sobre algumas coisas Hoje a gente tá aqui pra esclarecer algumas coisas E já peço pra vocês na entrada do vídeo já vão deixando seu like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo Tamo rumo a 18 mil inscritos rapaziada A gente vai bater logo logo se Deus quiser Tô ralando muito pra bater isso E eu vou chegar mano, eu vou chegar nesse número tão sonhado Que é o 18 mil inscritos Vamos fazer o contorninho aqui A gente faz o contorninho, já sai aqui de novo E pega pra lá Então bora lá, 5 motivos pra ter um Fiesta né mano 2003 aí é um Fiesta 2007, 2008, 2010, 2012, 2020 né mano Fiesta é um carro, o primeiro motivo aqui pra você ter mano Que você tem que levar em consideração Que é um excelente carro pra você ter em 2022 cara É um carro que Ué Entendi nada que o Tiozinho fez Mas não tô entendendo nada mano Olha que loucão Você é louco tio Então o primeiro motivo que é um carro excelente pra você ter É um carro muito lindo É um carro que Você fica sem ele se você abrir a boca de venda cara A venda aí é o primeiro motivo pra você ter Se você abrir a boca pra vender esse carro Que é um carro que é bastante conhecido aí no mercado Né mano E as pessoas procuram muito mano Muito esse carro Pela fama de ser um carro excelente pra você ter mano Pra você ter Pra você comprar Pra você vender É um carro popularzinho aí que você vê bastante na rua E é um carro que mano As pessoas falam muito bem dele Quem teve fala muito bem As pessoas não tem uma crítica desse carro Porque é um carro excelente mano Pra você ter Então compra e venda é excelente Segundo motivo aí mano Segundo motivo aí mano Que é um carro Pra você usar no seu dia a dia Né E é um carro muito econômico aí Esse daqui do meu pai é 1.0 Né Tem a 1.6 também E os dois modelos de motor aí E os dois modelos de motor aí é muito bom Se você pegar 1.6 aí Você vai ver que o carro é excelente mano O carro tem uma garra de andar Que é incrível mano Incrivelmente incrível Então o consumo dele é bem top É um carro que ele não vai beber muito aí É um carro que vai Que você vai andar no seu dia a dia aí E não vai gastar muito com combustível Por ser um carro que Tem uma economia muito boa O terceiro motivo cara O terceiro motivo pra você ter Um Fiesta aí 2022 Nossa vamos abaixar aqui o negócio aqui Que tal assim O sol Nossa senhora Então o terceiro motivo é a mecânica Esse carro aqui O Fiesta Ele não apresenta Mecânica rapaziada Não apresenta mecânica É um carro que não quebra facilmente Esse modelo aqui do meu pai É o Super Charge Ele já é um modelo diferenciado Esse é o Poucos Desse modelo Super Charge Né Foram Poucos fabricados E esse modelo Super Charge aqui É diferente do 1.0 normal cara Ele é bem diferente aí Então ele não tem a forma também de mecânica Não é um carro que vai te apresentar muita mecânica Não é um carro que vai te dar muita dor de cabeça Esse carro aqui nunca deixou meu pai na mão mano Vou falar pra vocês logo de cara Nunca deixou meu pai na mão É um carro excelente de mecânica mano Qualquer mecânico aí que você leva pra mexer É coisa simples Né Cabe no seu bolso também a manutenção Dele Pra tá fazendo Então é um excelente carro pra você ter aí Em 2022 cara Eu acho que acaba sendo um carro aí Que ainda vale a pena Que nem esse daí New Fiesta Também é um carro que é bastante Falado aí Por ser um carro Excelente Né Esse daí é um modelo Deve ser modelo de 2018 2015 Por aí Eu acho que deve ser Alguma coisa assim Excelente também O quarto motivo pra você ter um Fiesta É o conforto desse carro também Né mano Esse carro aqui Ele possui um conforto muito top Pro lado de dentro Vocês podem ver que as portas São revestidas As portas aqui são bem trabalhadas Né Você pode ver os detalhes Né Do carro É bem bonito aqui por dentro Os detalhes Você tem que levar em consideração também Porque cara Rapaziada De verdade Por ser um carro simples Esse carro aqui Ele suprir muito As necessidades Do lado de dentro Mano O conforto que ele te apresenta Sabe Pelo forramento das portas Bem acabamento Os detalhes Designer do painel também É bastante agradável Vocês podem ver Muito top O investimento das portas Ali é Voltado pros bancos Mesma coisa dos bancos Sabe Bem trabalhado Um cinza Aqui por dentro Aqui desse carro Que é um cinza chumbo Né Ele não chega a ser preto É um cinza chumbo Todo trabalhado Todo o painel Todo o revestimento do carro É cinza chumbo E só as laterais De cima ali Aquelas partes ali Que são brancas Né É um carro bem acabado É um carro bem detalhado Por dentro Acaba sendo um carro aí Por ser popularzinho Mas um carro Bem trabalhado Bem acabadinho Bem bonito Né Eu acho que não é Todos os modelos Que você vai encontrar Com um revestimento De porta ali Com a forma do banco Né E desse jeito assim São poucos Né Já falo pra vocês É pouco Só que o conforto Desse carro Pro lado de dentro É muito bom O banco te acolhe bem Sabe É bem confortável Do lado de dentro Não é um carro seco Não é um carro duro É um carro aí Que dá pra você usar Suave De boa Tranquilamente Vai te proporcionar Muitas coisas boas O quinto motivo aí Por ele não ser Um carro completo Esse daqui do meu pai Aqui não é o completo Né Ele não é o completo Mas ele tem Algumas coisas Que Alguns não tem Logo de cara O quinto motivo aí Ele não tem Ar-condicionado Não tem rapaziada Mas o ar dele Funciona normalmente Você não vai precisar Aí ficar É Como que eu posso falar Ah Funciona corretamente O ar rapaziada Mas também Tem a direção hidráulica E os vidros Da frente elétrico Que ajuda demais Pode ser pouca coisa Sim É pouca coisa Direção hidráulica E os vidros Da frente elétrico Os vidros de trás Não é elétrico É da maçaneta Normal Mas os dois Da frente Dos dois lados É aqui No controlinho Das portas Sabe Aqui erga os dois Dos dois lados Dos vidros E Mas A direção hidráulica Também é uma coisa Que vai te ajudar Muito no seu dia a dia Para estacionar O seu carro Né E vai ajudar Muito Muito mesmo Então Tendo a direção hidráulica E os dois vidros Da frente elétrico Já está Suprendo as necessidades Né Já supra as necessidades Para o seu dia a dia A direção hidráulica Principalmente Para quem anda Para lá e para cá Com o carro Né Chega na hora De estacionar Então a direção hidráulica Vai ajudar demais A você estacionar E é muito leve A direção hidráulica Do Fiesta Cara Você não sofre Muito para estacionar Não sofre muito Para nada É excelente Ele só não tem Air condicionado O air condicionado Dele não tem mesmo Só que Cara Supra as necessidades Que você vai precisar No seu dia a dia É um carro confortável É um carro Que tem um consumo bom É um carro Que não vai apresentar Mecânica É um carro Que ele É bom de venda É um carro Que tem um conforto Muito bom aqui dentro Para venda Para tudo Rapaziada Tudo É um carro excelente Mano É um carro excelente Para você ter Em 2022 É um carro Que se você abrir a boca Você fica sem mesmo Porque é um carro Muito procurado É um carro Bastante procurado Você vê muitos na rua E não sai da fama De ser um dos melhores carros Da Ford Popular Que é o Fiesta Muitas pessoas Só tem coisas boas Para falar desse carro Nunca vi uma pessoa Falar mal do Fiesta As pessoas sempre falam bem E até hoje É um carro procurado Para caramba No mercado Então rapaziada É isso Espero que vocês tenham Entendido um pouco Desses cinco motivos Para você ter um Fiesta Em 2022 Que vale muito a pena Ter um carrinho desse É um carrinho Super top De verdade mesmo Um carrinho top E vocês não vão se arrepender De ter um carro desse Então deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Estamos a 18 mil inscritos Fortalece no canal Quem puder está enviando Agora vocês tem a opção De doar dinheiro Para o canal Ajudar financeiramente O projeto do canal Para desenvolver Ainda mais E é tudo seguro Vai ser o dinheiro Desenvolvido totalmente Para o canal Nada vai ser convertido Para mim Vai ser para os projetos E fortalece rapaziada Estamos quase batendo 18 mil inscritos Logo logo A gente vai estar Batendo esse número Estão sonhados De pouco em pouco A gente está chegando Se Deus quiser Se inscreva Se inscreva aí Compartilha Estamos juntos Obrigado por tudo Vocês que tinham curiosidade Se vocês tiverem Algumas ideias rapaziada Para trazer aqui no canal Vocês deixam aí Se vocês quiserem saber Alguma coisa Sobre o Fiesta Se você quiser saber Alguma coisa Sobre o Polo Sobre o Voyage Sobre o Ford Ka Sobre alguma coisa Vocês deixam nos comentários Que eu vou estar trazendo Beleza? Então é isso aí Estamos juntos É nóis E obrigado por tudo Rapaziada Vui mesmo